Eu recebi uma ligação de uma mulher muito fofa. Ela tá achando que a tal casa é assombrada. Você quer ser um herói? Por que você tem um gato e ele não é seu? Não. É uma linda casa antiga, mas depois da meia-noite a casa ganha vida. Viu? O lance aqui é bravo. Tá na hora de criar o time dos sonhos. Esse lugar tem uma história sombria. E foi aí que toda estranheza começou. Gabi! Sou qualificada. E aqui os mortos nem vêem que não tem. Estão fugindo de alguma coisa. Escondam! Seja lá o que for, não deixe a gente sair. Surpresa. Falando em almas, 999 ao todo estão presos aqui. Isso falta uma para terminar. Não. Um fantasma que caça outros fantasmas. Isso não é justo. Se a gente não parar ele, ficaremos presos aqui para sempre. Vocês não metem medo em ninguém. E... Você sim mete um pouco de medo. Aliás, você pode virar só enquanto eu termino. Tá, valeu. Tudo tem seu preço. Pague e eu te conto. São 3 dólares. Como é? Isso é um roubo. Quem disse isso?